O que explica o 2024 do Fluminense? No dia 4 de novembro de 2023, você, tricolor, viveu o melhor momento da sua vida como torcedor. Isso porque o sonho que tinha sido adiado em 2008 finalmente virou realidade naquele dia. Todo dia é 4 de novembro. Quantas vezes você ouviu essa frase antes, durante e depois daquela final? O problema é que muita gente demorou meses e meses para sair daquele dia e entender que o Fluminense não acabaria depois do ápice. Esse é mais um vídeo do quadro Pitacos do Tinoco e eu vou trazer um tema um pouco mais sério hoje. Eu vou trazer a minha opinião do que fez a temporada de 2024 do Fluminense dar tão errado. Se você gostar do tema e do conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo que vai ajudar muito. Vamos para o vídeo. Depois da conquista da Libertadores, o foco geral do clube ficou muito centrado na disputa do Mundial de Clubes. Uma coisa completamente comum para os times que são campeões do torneio sul-americano. A final contra o Manchester City foi disputada no dia 22 de dezembro. Muito depois do que normalmente os jogadores entram de férias no calendário do futebol brasileiro. E é nesse ponto que as coisas começaram a dar errado. O planejamento para 2024 começou mais tarde que o comum. O time ainda estava em atividade há poucos dias de acabar o ano e por isso o elenco só voltou de férias no final de janeiro. Mas antes de falar sobre a preparação para a temporada, a gente precisa passar por um ponto muito importante. A janela de transferências. Logo no início do ano, o Fluminense perdeu seu principal zagueiro e capitão do time. Nino foi atuar na Rússia e seu substituto, a altura, na teoria, foi o Antônio Carlos. Além dele, outras peças foram contratadas para reforçar o elenco. Repetindo a estratégia que deu a Libertadores, a diretoria e a comissão técnica optaram por jogadores mais experientes, que estavam sem espaço nos seus clubes e que em algum momento da carreira mostraram futebol. Renato Augusto, Gabriel Pires, Felipe Alves, Douglas Costa, Marquinhos e o homem que custou 14 milhões de reais. Terães. Seis contratações e uma curiosidade. Nenhuma delas deu certo. Voltando agora para o que foi pensado e planejado para a temporada. O Fluminense tinha já no dia 22 de fevereiro o primeiro jogo da decisão da Recopa. E por isso, o time principal entrou em campo contra o Bangu com apenas 7 dias de treinos na pré-temporada, querendo adquirir ritmo de jogo para a decisão contra a LDU. Dá para dizer que a estratégia para conquistar a Recopa deu certo, já que o Fluminense conseguiu o título e exorcizou um dos grandes fantasmas da história, que era a LDU. Mas será que esse era o único caminho para o título? Fisicamente, a conta chegou depois da taça. O Fluminense é o time da Série A que mais acumula lesões em 2024. São 49 até aqui. Para se ter ideia, o segundo colocado é o Vitória, com 37. Isso não é coincidência e também não pode ser só azar. A impressão que fica é que todo o planejamento do ano foi moldado para a Recopa e o que viesse depois seria lucro. Mas não dá para passar pelo que foi o ano de 2024 até aqui sem um detalhe também muito importante. A acomodação e o salto alto. E isso não sou só eu que estou dizendo. Dá uma olhada nessa fala do André depois da eliminação para o Flamengo no Campeonato Carioca. Nosso time acho que deixou de fazer o que deveria. Depois que voltamos das férias, focamos muito na Recopa. E acabou que, depois que ganhamos a Recopa, acabou que o time ficou um pouco acomodado. E precisou tomar 2x0 no primeiro jogo para acordar. Esse tipo de fala representa muito do que foi o primeiro semestre do Fluminense. Um time que demorou muito para entender que os títulos conquistados são parte da história, mas que o presente e o futuro também são muito importantes. Mas isso não se limita só ao elenco. É claro que não. O técnico campeão da Libertadores passou a subir o tom nas entrevistas quando perguntado sobre o desempenho. E se contradizendo, começou a falar só sobre resultados. Diniz passou a ter muita dificuldade em reconhecer coisas que não vinham dando certo e mudar. O estilo de jogo que fez do Fluminense campeão da Libertadores já não funcionava. Mas a convicção do treinador não o permitiu enxergar isso. Além disso, a insistência em jogadores que não agregavam em nada passou a irritar muito a torcida. E o clima foi ficando insustentável a cada derrota no Brasileirão. Com as lesões e sem áreas, convocado para a Copa América e André machucado, Diniz passou a improvisar jogadores o tempo inteiro. O time passou a não ter organização para atacar. E as fragilidades defensivas que já víamos em 2023 ficaram ainda mais graves, tornando do Fluminense a segunda pior defesa do Brasileirão naquele momento. Com seis pontos conquistados em 33 possíveis, Diniz foi demitido depois da derrota para o Flamengo e deixou o Fluminense na lanterna do Campeonato Brasileiro. Após a demissão de Diniz, Mário Pittencourt concedeu uma coletiva. E nela disse que a tendência era que Marcão fosse o treinador do clube até o final do ano. Depois dessa fala, Marcão durou dois jogos no comando. Duas derrotas contra adversários diretos na briga contra o rebaixamento. O Vitória no Maracanã e o Grêmio fora de casa. No dia 1 de julho, o Fluminense anunciou a contratação de Mano Menezes com o objetivo de ter mais equilíbrio no time e também ter um treinador que soubesse gerir o elenco pesado que tem o clube. Após seis derrotas seguidas, o Fluminense voltou a pontuar na estreia de Mano Menezes contra o Internacional no Maracanã e voltou a saber o que era uma vitória contra o Cuiabá fora de casa no quarto jogo de Mano como comandante do time. Nesse momento da temporada, o Fluminense não podia levar o Campeonato Brasileiro como levou em 2023, como se fosse um campeonato que só estivesse ali para não atrapalhar a Libertadores. Durante grande parte da temporada, as decisões e finais para a torcida do Fluminense foram contra Bragantino, Cuiabá, Palmeiras, jogos do Brasileirão que valiam um suspiro na zona de rebaixamento. O equilíbrio e os pontos começaram a aparecer e o time voltou a se mostrar competitivo contra grandes equipes do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu espelhar isso nas Copas. Entre jogos importantes no Campeonato Brasileiro, Mano decidiu poupar na Copa do Brasil contra o Juventude, perdeu o primeiro jogo fora de casa e empatou no Maracanã depois de ter levado dois gols. Disputando dois mata-matas e precisando sobreviver no Brasileirão, a Copa do Brasil foi claramente o torneio descartável do ano. Já na Libertadores, o time conseguiu se classificar jogando bem contra o Grêmio, mas foi eliminado para o Atlético Mineiro tomando um vareio de bola do Galo na Arena MRD. A postura que colocou o time na lanterna do Brasileiro no primeiro turno se refletiu na eliminação para o Galo e fez do mais importante no 2024 do Fluminense a luta contra o rebaixamento. Fernando Diniz, Mano Menezes, elenco, lesões, todos fatores essenciais para explicar o que acontece no 2024 do Fluminense. Mas o mais responsável entre todos esses, sem dúvidas, é a diretoria. O presidente Mário Bittencourt tem vários méritos na conquista da Libertadores de 2023, na escolha por Fernando Diniz em 2022 e nos bons resultados nos últimos quatro anos. Mas é o grande responsável pela queda de rendimento e resultado do time em 2024, já que grande parte das decisões importantes do clube passam pela mão do presidente, do ápice ao fundo do poço. Foi a diretoria que sustentou e renovou o contrato de Fernando Diniz já numa péssima fase no primeiro turno e que demorou e muito para demitir o treinador. Financeiramente, foi a diretoria que colocou como meta de orçamento esportivo chegar às quartas de final da Copa do Brasil, às semifinais da Libertadores e ao quinto lugar no Brasileirão. E foi também a diretoria que acatou, estudou e contratou jogadores que não agregam em nada em campo e que hoje só sugam dinheiro do clube com grandes contratos. A janela do meio do ano foi um acerto que deveria ter acontecido no início da temporada, com jogadores saudáveis em crescimento técnico e que podem render não só no presente, como no futuro. A temporada de 2024 do Fluminense é um fracasso em todas as frentes. E precisa ser lembrada pelo presidente do clube, seja ele quem for, como um erro de planejamento. Para que isso não se repita e para que o Fluminense volte a disputar o que ele merece. Em 2025, o time disputa o Super Mundial nos Estados Unidos e vai precisar conciliar isso ao Brasileirão. E eu espero de coração que 2024 tenha dado uma lição do que não fazer no ano que vem. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, é uma coisa muito importante para a gente. E claro, comenta o que você discorda de mim, o que você concorda e o que você acrescentaria nesse vídeo. E olha só, um aviso, hein? Agora tem dia e horário definido para os vídeos saírem. Todo sábado, às 8 da manhã, Pitacos do Tinoco aqui no Jornada KTO M902.